Olá, eu sou o irmão Guilherme, clérigo regular teatino, pertencente a esta província Paulo VI do Brasil. Ser teatino hoje é viver de modo profundo esse espírito de reforma, é o reformar, reformando-se, reformando a igreja através das nossas ações, através das nossas atitudes, tornando-se luz e exemplo de vida religiosa e sacerdotal para todo o povo de Deus. O amor é a maior motivação para o serviço das nossas ações, buscando o Reino de Deus em primeiro lugar.